Um porco saiu um pouco de casa para tomar ar fresco, mas ele não gostou após voltar em casa e ver um lobinho. E ele se alimentou desse lobinho e ficou muito feliz porque ele fazia muita maldade. E ele ficava dando piruetas em casa de felicidade e ele fazia isso com todo mundo de sacanagem. Mas isso não ia ficar assim porque o Homem-Ovelha ia resolver tudo isso. Então acompanhe a série e veja o que vai acontecer no próximo episódio.